Bem, aproveitar que a família está aqui, a outra tá com, ó, ó a cara da, parece que não vai comer sushi. Vou provar, olha lá, a moco mãe, pra provar chocolate belga, e de quebra temos aqui um suíço também, né, quem resiste a Toblerone, mas é porque tem esse daqui diferentão. Ó, a embalagem branca, provavelmente é branco, obviamente é branco, porque tá escrito chocolate branco, por isso é branco. Esse daqui, é, é de queijo, tá escrito cheese, porque minha irmã gosta de queijo, é de pina bata, tá vendo, é de pina bata. Pina bata, é de manteiga da mendoína, tá aqui dizendo, ó, quatro white creme e pina bata, capa, capa. Enlarged for detail, aí ó, tá vendo, se você quer enlarger for detail, tá aí ó, king size, pensa. O que que significa king size? Significa que é do tamanho do Toblerone quase, olha pra isso. Vamos lá, já que é você que gosta, vamos lá ver se é bom mesmo. É, eu também gosto. Ó, o pacote já tem aquela dificuldade básica de abrir, já não confio muito quando o pacote é difícil. Ah, ele vem divididinho. Ah, vem vários. Ó, vem quatro. Olha, vem quatro, eu pensei que vinha três. Costumoso ver três. Olha só o tamanho do negócio. Olha que ele tá valendozinho. Possivelmente, do tamanho do que? Do tamanho, vamos ver, do tamanho da Lefe. Esse é o tamanho do negócio, morde lá no meio pra gente ver como é que é o meinho dele. Nossa, já foi com tudo já, ó. Claro, muito bom. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Esse é o pinabata? Deixa eu filmar de perto o pinabata. Olha só, parece um bagulhetes. Tem gosto do que? De pinabata? Sim, com chocolate branco. Pinabata com chocolate branco? Sim. Mas você já conhecia? Sim, eu sempre como lá. Como assim? Você enganou nós, então? Eu falei que eu queria porque eu gosto. Olha só. Vamos lá ver, então, né? Vai lá, Carlão. Prova um pinabata. É o quê? É o pinabata. Pinabata. Pinabata com chocolate branco. Eita. Leva alguma pra ela. Eu criei um. Hum. É bom? É bom. Só por ser chocolate branco já sei que é ruim. É só pra provar ou eu posso comer o... Não, é só pra provar. Não, isso é muito bom. E agora com uma cervejinha. De quebra. Pra dar aquela... Leve. Dá uma limpada. Pô, é bom. Esse aqui. A outra já comeu dois. Dois. É o primeiro. Vou experimentar. Esse aqui eu nunca tinha comido. Qual que é a sensação? É bom? Hum. Lembra a paçoquinha? Hum. Lembra, não é? Hum. Isso que eu gostei. Dentro eu lembro a paçoquinha. Olha só. Delícia. Não pode comer muito. Delícia. É pra mãe. Eu não quero. Não gosto. Não tem gosto de paçoquinha. Nossa mãe, tem gosto de paçoca mesmo. Sabe por quê? É mesmo. Porque o chocolate branco dá o doce pro pina bata. Peanut butter. Pode bata esse pina. Bem. Agora vamos para o toblerone normal. Pra ver se ainda tá bom. Porque já comemos um branco. Né? Abre aí. Esse aqui é a tobleroneira. Vamos ver. Esse aqui é queijo da janta ainda. Eu posso provar o queijo. Fazer a sensação dos queijos, Léo. Tôblerone. Tôblerone. Parece igual. Coloca um palmo teu aí perto dele. Pra gente ver o tamanho dessa belezura. Aqui? Olha só. Tem um palmo e meio quase. É. É muito grande. Tôblerone pra quem conhece. Nunca esquece. Vamos ver se tá igual. Tá sempre. Bom? Vamos aumentar lá, Ariad. Com muito custo. Vamos ver se compensou o sabor. Bom? Tá bom, né, amor? É bom? Tá igual você sempre conheceu? Uhum. Essas marcas boas nunca mudam, né? Agora o Carleira com o toblerone. Olha lá, Carleira. Já passou em três mãos esse toblerone. Deve tá bom mesmo. Já tá doque. Entendeu? Já chegou derretido pra você. Quase um fondue de toblerone. Aprovado o chocolate suíço? Também bom. Bom? Aí. Cadê o meu toblerone agora? Só quando eu falo que corta. Por quê? Porque ninguém lembra de mim nesses momentos de chocolate. Você tá filmando. Ou seja, o câmera não come. Agora tem que comer dois logo de cara. Na verdade... Ela só me deu dois porque é difícil cortar um. Au. Au, au. É difícil mesmo cortar. Hum. E tem umas coisinhas. No meio. O que será que é? Aí diz o que que é. Essas coisinhas no meio. Mas parecem umas balinhas. Aquelas que grudam no dente. É. É. Mel e... Almo... Amêndoas. Hum. Aquelas balinhas que grudam no dente é esse negócio branco aqui, ó. É amêndoas. Mas... Hum. Chocolate suíço. Aprovado. Mas você já conhecia? Sim. Eu sempre como lá. Como assim? Você enganou nós, então? Eu falei que eu queria porque eu gosto. Hum. Olha só. Vamos lá ver então, né? Vai lá, Carlão. Prova um pinabatta. É o quê? É o pinabatta. Pinabatta. Pinabatta com chocolate branca. Eita. Leva um lá pra ela. Hum. Eu queria um. Hum. É bom? É bom. Só por ser chocolate branco já sei que é ruim. É só pra provar ou posso comer o... Não, é só pra provar. Não, isso é muito bom. E agora com uma cervejinha. De quebra. Pra dar aquela... Leve. Hum. Dá uma limpada. Pô, é boa. Esse aqui? A outra já comeu dois. Dois? É o primeiro. Vou experimentar. Esse aqui eu nunca tinha comido. Hum. Qual que é a sensação? É bom? Hum. Leva a paçoquinha. Hum. Lembra, não é? Hum. Fiz o negócio dela. Dentro eu levo a paçoquinha. Olha só. Delícia. Não, tá comendo. Delícia. Tá comendo, hein? Eu não quero. Não, não gosto. Não tem gosto de paçoca. Nossa, mãe. Tem gosto de paçoca mesmo. Sabe por quê? Porque o chocolate branco dá o doce pro pina bata. Peanut butter. E bata... Pode bata esse pina. Bem. Agora vamos para o toblerone normal. Pra ver se ainda tá bom. Porque já comemos um branco. Né? Abre aí. Esse aqui é a tobleroneira. Vamos ver. Esse aqui é o queijo da janta ainda. Não pode provar o queijo. Fazer a sessão dos queijos, velho. Tôblerone? Tôblerone. Parece igual. Fala com o palmo teu aí perto dele. Pra gente ver o tamanho dessa belezura. Aqui? Olha só. Tem um palmo e meio, quase. É. É muito grande. Tôblerone pra quem conhece. Se nunca esquece. Vamos ver se tá igual. Tá sempre. Abre. Bom? Vamos aumentar lá, Ariad. Vamos ver. Com muito custo. Vamos ver se compensou o sabor. Bom? Não é bom, não é bom? É bom? É bom? Tá igual você sempre conheceu? Uhum. Essas marcas boas nunca mudam, né? Agora o Carleira com o toblerone. Olha lá, Carleira. Já passou em três mãos esse toblerone. Deve tá bom mesmo. Já tá do teu. Você viu? Já chegou derretido pra você. Quase um fondue de toblerone. Aprovado o chocolate suíço? Também é bom. Bom? Aí. Cadê o meu toblerone agora? Ó, só quando eu falo que corta. Por quê? Porque ninguém lembra de mim nesses momentos de chocolate. Você tá filmando. Ou seja, o câmera não come. Agora tem que comer dois logo de cara. Na verdade. Ela só me deu dois porque é difícil cortar um. Au. Au, au. É difícil mesmo cortar. Hum. Que bom. Hum. Ele deu umas coisinhas. No meio. O que será que é? Aí diz o que que é. As coisinhas no meio. Mas parecem umas balinhas. Aquelas que grudam no dente. É. 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 Mel e... Almô. Ah. Amêndoas. Hum. Aquelas balinhas que grudam no dente é esse negócio branco aqui, ó. É. Amêndoas. Mas... Hum. Chocolate suíço. Aprovado. Agora... Vamos provar o branco. Olha, branco. Vai lá, carneira. Abre lá o branco pra nós. A cara de pintinho do lixo. Só de olhar pro chocolate branco. Blanco. Blanco. Rapaz do céu. Eu vou até beber um bote de cerveja aqui. Hum. Quem é que vai provar? Você. Deixa eu sobremanhar. Sabe que ele vem com aquelas balinhas que grudam no dente que nem o preto? Acho que sim. É. Deve ser tipo uma marca registrada deles também, né? Porque só chocolate nesse formato. Vai mexer um branco esse. Olha. É branco no branco. É pequenininho mesmo, né? Comparado com o outro, é bem minúsculo. Ah, esse também cheio. É o mesmo branco. É? Olha só. Mesma coisa. Mas é gostoso a qualidade do chocolate? Comparado com aquele primeiro branco, por exemplo? É, mas eu acho que eu gosto mais daquele Tablerone. Sério? Ah, moleque. Eu sabia que você ia gostar mais do outro. Nota-se mais, há mais contraste de sabor entre um e outro. Entre aqui estas coisinhas. Isso parece que é tudo, não é tão saboroso. Tudo manteiga. Mas não é tão saboroso. Hum. Aí, ó. Vai lá, Pri. Come o branco. Porque a Pri também gosta de um branco que só ela. Hum. 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 Nossa, já foi deliciando. Tipo, presidiário. Quando sai da cadeia. E chega no self-service. É presididinho. Bom, mas entre esse e aquele primeiro branco. Ah, o outro não gostei mais foi do recheio que tem gosto de paçoca. Olha só. Olha só, tá vendo? Aquele lá tem gosto de paçoca. Tem penna butter. E tem gosto de paçoca. Então, quem tá acostumado de paçoca, mais barato que nos mercadinhos brasileiros, né? Aí, ó. Aí, ó. Ela já tinha comendo um, já. Agora, e aí? Qual é o veredito? Tá bom. Bom? E entre esse e o primeiro branco? Hum. O Vices é muito melhor. É? O Vices, com certeza. Nossa, o Toblerone perdendo de longe. Aí, Toblerone branco, tu não é famoso entre nós. Olha só. Pra quem não sabe, o Toblerone, ele tem esse formato triangular. Não é por charme, não. É porque é em homenagem a este monte aqui. Entendendo? Que eu não sei que monte que é. Mas, se for o monte mais famoso que eu conheço na Suíça, deve ser Montblé. Não é por charme, né? Bem, como vocês podem ver, isso é o que sobrou no chocolate. Zero. Esse daqui é o... Vices. O que mesmo? Vices. É o Vices, com o que? Peenabutter. 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 Aí, ó. Acabou, acabou tudo. Vamos acabar do lado. Mas, se vocês quiserem... Mas, se vocês quiserem, ó. Puxa aí. Ai. Que eu não quero nem sair. Ó, sobrou esse. Sobrou esse pra vocês, ó. Mas, assim, é gostoso. Mas, quando tem esses... Esse daqui não parece nada. Aplausos. 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 Obrigado.